Olá pessoal, boa noite, tô de novo aí na área, e porra, todo dia, né, deixa eu só achar aqui o controle do ar-condicionado, que tá calor pra caralho, rapidinho, já volto. Voltando aí, todo dia, agora à noite, sempre que der, eu vou fazer umas lives aí rapidinho aqui no Instagram, agora que eu descobri, porra, fiz um curso lá em Harvard, tive que fazer um curso lá em Harvard pra descobrir que eu posso salvar os stories, né, salvar a live aqui dos stories e colocar no YouTube, então se você for lá no meu canal, você vai ver que eu coloquei aquela nossa live que a gente fez ontem, né, talvez você tenha visto, talvez não, se você não viu, vai lá e assiste, eu fiz uma live ontem bem legal aqui, e aí eu salvo a live e coloco lá no YouTube, então, porra, eu precisei fazer um curso em Harvard pra descobrir isso, mas infantaria é assim mesmo, infante demora pra aprender as coisas, beleza? Eu tava agora há pouco, e eu vou dando uma trabalhada aqui e conversando com vocês, pessoal, tá bom? Eu tava agora há pouco lá no canal Coach Militar, e a gente tava conversando sobre essa situação caótica que tá acontecendo na Venezuela, né, como vocês sabem, tá, acredito que muitos de vocês saibam, saibam, eu moro aqui na cidade de Boa Vista, né, o nosso presencial é aqui na cidade de Boa Vista, eu sei que tem muita gente de outros estados aí que me seguem também, entretanto, isso me faz estar um pouco mais próximo da situação, um pouco mais a par da situação, vamos botar dessa forma, e a gente aqui, né, tá, a gente tá vendo a situação dos venezuelanos, né, tudo que tá acontecendo com eles, já há bastante tempo, então, se você viu, por exemplo, um vídeo que eu fiz lá no canal, esses dias sobre a situação do, sobre Boa Vista, né, eu fiz um vídeo esses dias sobre Boa Vista, tá lá no canal, sobre a guarnição de Boa Vista, você coloca lá no YouTube, guarnição de Boa Vista, que você vai achar, tá, eu falei um pouco sobre essa questão venezuelana, né, como é que tá afetando aqui a nossa cidade, o nosso estado, eu falei um pouco sobre isso, tá, então, é interessante falar sobre esse tema, né, falar um pouco mais sobre esse tema, beleza, eu vou aproveitar e vou responder as perguntas de vocês, tá, vou tentar fazer essas lives aqui mais interativas, do que ficar simplesmente divagando aqui, vou, deixa eu ver aqui umas perguntas aqui de vocês, o pessoal tá entrando aí, Infante é foda, exatamente, o Mica Infante é foda, cara, tenente, vai ter Elite 1000 em Recife, cara, a gente tá com projetos aí, pra 2020, projetos bem bacanas aí, pra chegar mais perto de vocês, tá, se a gente vai ter no Recife, a gente vai, eu só não sei quando, tá certo, mas, se Deus quiser, se Ele nos abençoar, a gente vai sim chegar aí no Recife, e era hoje, beleza, tudo bem, Manaus, excelente, um abração, sou aspirante de Infantaria R2, se eu for para a SpaceX, fico safo nas instruções, eu tomo carga, cara, você com certeza vai estar bem mais safo do que o restante do pessoal, que, né, é cru, né, como eu entrei, quando eu entrei na SpaceX, por exemplo, eu não sabia porra nenhuma, não sabia nem com que mão se prestava continência, né, eu falava, aliás, bater continência, não sabia nem que o termo correto era prestar continência, aliás, você nunca fale bater continência, é errado essa porra, bater continência, tá, então, com certeza, você vai estar muito mais safo, camarada, porque, é, você já passou por várias instruções, né, e, com certeza, isso vai tornar a sua vida mais fácil, tomar carga, eu acho que não, tomar carga, ser aspirante da reserva, tá, só se tiver um tenente muito babaca mesmo, pra te dar carga por causa disso, eu acho que não, porque os oficiais, é, que são selecionados pra serem instrutores da SpaceX, da AMAN, da ESA, são caras, normalmente, muito bons acima da média, tá, então, acho que não, deixa eu ver aqui mais perguntas, tenente, você acha que a Venezuela está causando essa situação só pra provocar, era isso que a gente estava discutindo lá no canal do Maltama, né, no coach militar, inclusive, eu acho que o Maltama ainda está na live lá com o pessoal, deixa eu olhar aqui, o Maltama, acho que ela ainda está na live com o pessoal, eu acho que sim, o que me perguntou isso foi o Matheus, eu acho que sim, Matheus, eu acho que ele está, é uma atitude um tanto quanto desesperada, porque ele sabe que vai dar merda, tá, ele sabe que vai, que o que ele está fazendo com o povo dele, né, quem está aqui na cidade de Bolivia já sabe muito bem o que é que o Maduro está fazendo com os venezuelanos, ele sabe muito bem que a situação dele está preta e o Brasil hoje deixou de ser um país dominado, né, governado por partidos diretamente ligados a movimentos comunistas mundiais, tá, e passou a ser governado por pessoas de direito, então a gente tem o nosso presidente aí que está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, tá, então, vamos pensar, por exemplo, sobre o problema da energia aqui da Venezuela, né, de Roraima, desculpa, a energia do estado de Roraima, né, grande parte dela e da cidade de Boa Vista toda, ela vem da Venezuela, isso faz com que a gente tenha uma instabilidade energética muito grande, ou seja, a gente paga para a Venezuela muito caro para ter uma energia de péssima qualidade, vamos pensar um pouco, os nossos últimos governantes apoiavam a Venezuela, não é, PT, essa porra toda aí apoiavam o Maduro, outras ditaduras aí comunistas, ou seja, era muito bom, né, essa questão da energia em Roraima, por quê? Porque eles simplesmente estavam pagando a Venezuela, usando o nosso dinheiro para financiar a Venezuela, e a Venezuela percebeu que com a entrada do Bolsonaro, né, e essa aproximação com os Estados Unidos, a festa, né, que eles estavam fazendo junto com a gente vai acabar, tá, e lógico, tem outras situações, o preço do barril do petróleo está diminuindo, a crise política dentro da Venezuela está muito grande, a crise social, e tudo isso está levando a isso que está acontecendo hoje, tá, então eu acho sim, Matheus, que é um blefe dele, tá, é um blefe dele e ele, e ele, é uma atitude desesperada, porque vamos imaginar, vamos imaginar o Maduro atacando o Brasil, cara, imagina o que vai acontecer, tá, primeiro, como eu estava explicando lá no canal Hoje Militar, é, sempre que você vai dominar um território, vamos pegar, por exemplo, a invasão do Iraque, né, que os Estados Unidos fez, sempre que você vai invadir um território, você primeiro prepara aquele território, o que é preparar o território? É você bombardear pontos estratégicos daquele território, depois que você bombardeia, você invade, certo, você nunca simplesmente bombardeia um local, né, por que você vai bombardear um local, né, normalmente você bombardeia e invade aquele local, toma aquele local, tá, a Venezuela, será que ela tem capacidade de invadir o território brasileiro? Olha o tamanho do território brasileiro, será que eles têm logístico suficiente para chegar em São Paulo, por exemplo, para chegar em Brasília, tá, antes de a gente organizar o nosso exército e a gente defender o nosso país, porque, porra, vamos imaginar que a situação realmente comece a esquentar mais do que já está, o exército brasileiro todo vai se mobilizar para vir aqui para a região, cara, então vai subir brigada paraquedista, vai subir comando de operações especiais, vai subir batalhões blindados, vai subir a porra toda, a cauda logística do exército vai ficar toda focada aqui, tá certo, então, a gente tem que entender que não é tão simples assim, né, ah, ele vai pegar e vai jogar um míssel no Brasil, cara, não é tão simples assim, tá certo, então, eu acho que ele está blefando sim, velho, espero que esteja, né, boa noite aí, pessoal, Novo Hamburgo, legal, tema da live, Marquinho, eu estou falando um pouco sobre a situação aqui da Venezuela e tirando dúvidas de vocês, tá, beleza, olha aí o Araújo já chamando a gauchada, 1% melhor do que ontem, nunca esquecerei, inclusive eu vou tatuar essa porra, eu tatuei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, só um momentinho, eu tatuei aqui, quem está me acompanhando aí está vendo que eu estou tatuando, eu tatuei aqui, deixa eu botar na luz, dá para ver aí, essas coordenadas aqui são as coordenadas da minha casa, lá em Caruaru, no interior de Pernambuco, eu coloquei isso aqui no meu braço para justamente que eu lembre sempre das minhas origens e nunca me perca em qualquer tipo de sentimento e esqueça das minhas origens, esqueça de onde eu vim, eu coloquei aqui o local onde eu fui criado, né, lá em Caruaru, tá, e eu pretendo tatuar o Vitor, Vitor Cabral, eu pretendo tatuar 1% melhor que ontem também, tá, porque é uma frase que me move muito e no projeto aqui no meu braço eu vou colocar essa frase aí em algum lugar, beleza? Tenente, você acha que dá para conciliar a vida militar com a família? Lógico que dá, porra, mas é claro que dá, tá certo? Mesmo fora do EB não tem como chamar o senhor pelo nome, vai ser sempre tenente, porra, legal, cara, muito obrigado, Fábio, mesmo porque eu continuo sendo tenente, eu continuo sendo primeiro tenente, só que da reserva não remunerada, tá certo? Se a Venezuela der uma de louca e resolver fazer merda contra o Brasil, eu vou ser acionado e vou voltar para comandar meu pelotão, tá certo? O Vitor, o Elite 1000 vai crescer muito mais em nome de Jesus, porra, muito obrigado, Vitor, muito obrigado mesmo, tá certo? É, exatamente, o Deine Santos, a Boa Vista está vivendo uma crise lamentável aí, graças a essa merda também que o Maduro está fazendo aí com o povo dele, tá? Ceará, galera do Ceará, um abraço. Tenente, boa noite, caso acontecesse, como seria uma ação venezuelana para tentar invadir o Brasil? É o que eu estava falando agora há pouco, né, Júlio? Será que a Venezuela tem condição logística de invadir o Brasil? Olha o tamanho do Brasil, cara. Há muita gente que está falando, ah, a Rússia está apoiando a Venezuela, beleza, mas os Estados Unidos estão apoiando o Brasil, então, se, de repente, a Venezuela faz algum tipo de coisa contra o Brasil e os Estados Unidos intervêm, a Rússia intervém também, cara, vai iniciar uma terceira guerra mundial, você acha que os Estados Unidos, a Rússia e os outros países querem uma terceira guerra mundial? Acho que eles não querem, né? Então, porra, ninguém quer uma outra guerra, todo mundo se fode na guerra, tá certo? Todo mundo perde dinheiro, o comércio para por causa de uma guerra mundial. Então, eu duvido muito, cara, que essa situação vai se agravar a ponto de a gente ter um combate mesmo, algo de grande escala. Agora, lógico, eu posso estar errado, né, eu posso estar enganado aqui e tomara que eu não esteja enganado, né, tomara que eu esteja certo, beleza? E aí, Eduardo, tudo bem? Mostra a tatu, eu mostrei aqui, né? Vamos lá, o Júnior. Tenente, eu sou aluno da plataforma, estou em dúvida de onde começar e de onde me organizar. Meu filho, você começa da introdução, tá certo? Começa da introdução ao curso, depois você começa o primeiro módulo, tá? Começa do primeiro módulo, lá na segunda-feira, tá certo? Assiste as aulas introdutórias, que você vai ver como que funciona o curso. Tenente, por que não esperou a estabilidade? Eu já era estabilizado, tá? Eu já era estabilizado. O tenente, o militar que se forma na AMAM, ele adquire a estabilidade seis meses depois da sua formatura na AMAM, ou seja, quando ele sai segundo tenente. Então, eu já era estabilizado, tá certo? Há movimentação de tropas brasileiras sendo deslocadas para a faixa de fronteira? Há em nome da Operação Acolhida. Então, tem militares que vêm para cá por conta da Operação Acolhida, tá certo? Por conta dessa situação na Venezuela, eu ainda não sei te informar, tá certo? A Rússia pode intervir nisso? Poder pode, mas os Estados Unidos também podem, enfim. O Brasil também, cara, né? Pode. Já falei sobre essa possibilidade de conflitos. Assistir sua live ou estudar. Eu entendo que a gente está tratando sobre um tema importante aqui. Então, de repente, dá uma pausa aí no seu estudo e assiste um pouco. Mesmo porque, se você está assistindo aqui, é porque você não está estudando, né? Então, porra, daqui a pouco você volta para o seu estudo. Tá bom? Pô, que legal. O John está falando, tenente, sou seu fã e por causa de você quero ser policial militar. Que legal, cara. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu tenho vários amigos que são policiais militares lá no estado de Pernambuco, né? Na época que eu fiz o concurso da SPSEX, teve um concurso para a polícia militar. Então, vários amigos meus são policiais militares. E, porra, eu admiro demais a carreira da polícia militar, né? Porra, é só você pensar, se alguém se dá uma merda na rua, você liga para quem? Você liga para a polícia. Então, eu acho que a gente tem que valorizar mais os policiais no nosso país, valorizar mais os professores, né? Porque quem te ensinou a ler e escrever, né? Então, mas lógico, nosso país está se desenvolvendo, um dia a gente vai valorizar essas profissões aí. Como vai ficar a média da ESA agora com as quatro questões de inglês? É, tudo que eu falar aqui relacionado a isso vai ser especulação, né? O fato é que você tem que acertar metade das provas, tá? E a prova de inglês você tem que acertar pelo menos 25%, que é uma questão das quatro. Das quatro questões você tem que acertar pelo menos uma. Nós acreditamos e as evidências mostram que a prova de inglês da ESA vai ser bem, bem básica, bem fácil, tá certo? Essas são as evidências que a gente tem. Pelas evidências a gente tira isso aí de conclusão, tá bom? Vamos lá. Já falei, já falei. Eu estou lendo os comentários aqui, aí os que eu já respondi eu estou passando, tá bom, pessoal? Foi só o Bruno, pô Bruno, foi só o senhor sair que o Maduro fez essa graça, ele tinha medo do senhor, porra, caralho. Mandou agora, hein? Vamos lá. Pô, legal. Deixa eu ver aqui, perguntas, perguntas. Pessoal aqui do Paraná, tenente, manda um alô. Um abração aí, Alexander. Abração para todo mundo do Paraná. Em breve, se Deus quiser, eu vou conhecer a gente da de vocês. O Caio está perguntando da caveira. Está aqui, ó. Dá uma boa noite da caveira aí para vocês. Está aí, ó. A caveira, né? E a bandeira do glorioso estado de Roraima, que me acolheu muito bem, que eu sou apaixonado. Tenente, você já leu a simulação de guerra entre o Brasil e a Argentina? Cara, eu já estudei algumas simulações de guerra, tá? Tenente, o que você acha da China e Rússia emitiram a nota falando que o Brasil levar ajuda humanitária pode trazer conflitos? Cara, sinceramente, eu não li sobre isso ainda, tá, Yuri? Eu vou ler, tá certo? Eu não vou comentar sobre algo que eu não tenho domínio, tá? Não vou ficar carteando aqui para vocês, tá certo? Mas, China e Rússia são países, né? Pelo menos, né? São mais ou menos comunistas, né? Então, são, pelo menos, o governo se diz comunista. Então, seria meio lógico eles estarem apoiando aí a Venezuela, né? Deixa eu ver... Tenente, já conheci um militar cearense. Porra, diversos militares. É isso aí, Jonathan. Para pirar 1% a mais do que ontem. E hoje eu estou menos aos caralhos, né? Ontem eu estava aos caralhos... Aos caralhos é cansado, tá, pessoal? Não negojar militar. Ontem eu estava muito mais cansado, hoje eu estou mais tranquilo, o pensamento está fluindo melhor. Ontem eu estava muito aos caralhos. É permitido usar heranças nas formaturas? Esporas, espadas, estribos, por exemplo? Cara, eu acredito que sim. Espada, sim. Você pode usar a espada do seu pai, do seu... Desde que ela seja no mesmo padrão do que é utilizado, tá certo? Espora e estribo, cara... Eu acredito que sim também. Eu não sou de cavalaria, mas eu acho que sim, Araújo. De repente, se tiver uma... Se ela for no mesmo modelo do que os outros, eu acho que você pode sim. Beleza? Tenente, tenho 21 anos e faço 22 anos dia 12 de dezembro. Faz 22 anos dia 12 de dezembro. Se for de 2019, eu posso tentar a SPSEC? Se você faz 22 anos no dia 12 de dezembro de 2019, você não pode fazer o concurso da SPSEC esse ano. Porque você precisa ter 22 anos até 31 de dezembro do ano na sua matrícula. Se você faz o concurso esse ano, a sua matrícula vai ser somente em 2020. Santa Maria, Tchê. Elite 1000 será uma nova Alphacom. Ficou legal. Pô, o André está perguntando sobre os concursos aqui no estado. Cara, foda essa situação, né? Os concursos estão enrolados, né? Porque o concurso da Polícia Civil foi cancelado. E o concurso da Polícia Militar está todo enrolado. Por quê? Porque o estado está quebrado. Não tem dinheiro. Então, é foda isso aí, cara. Tenente, como conhecer o Maltama? Não vou responder, Henrique. Eu vou responder, sabe quando? Eu vou responder com o Maltama isso. O Maltama está vindo aqui para Roraima. Vai vir para cá. E eu vou responder junto com ele. Beleza? Combinado, Henrique? Fechou? Pô, tem algum cachorro maluco aqui lá, Tchê. Palotina, Paraná. Pô, legal. Campinas. Cavalaria Aço. Selva, Tenente. Excelente profissional que tive a honra de conhecer em 2016. Parabéns pela sua atitude. Que Deus abençoe essa sua nova jornada. Pô, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo. Abração. Oi, Erika. Boa noite. Tá, isso aqui eu já falei. Mateus, saiu em boa hora, hein? Sargento. Eu sou tenente, tá, Mateus? As coisas devem estar complicadas para o pessoal da fronteira. É, cara, independente da situação, né? Eu saí não pela situação que eu estava no AB. Eu saí por conta dos meus projetos. Tá certo? Tenente, caso o senhor ficasse no AB, quando o senhor seria capitão? Eu seria capitão ano que vem. Minha turma vai ser promovida capitão ano que vem. É, no dia 25 de dezembro de 2020. Tá? Tamo junto, Mateus. Tenente, o Exército Brasileiro atualmente está preparado para uma guerra? Depende, depende, depende de que tipo de guerra, depende de que tipo de magnitude essa guerra vai ter, né? Mas o fato é que, a partir do momento que existe uma guerra, o país todo se mobiliza para dar logística para aquela guerra. Então, as indústrias começam a produzir armamentos, começam a produzir munições, tá certo? Então, como eu estava falando lá no Conte Militar, poucos países no mundo ficam utilizando 100% da sua estrutura logística para a guerra. Por quê? Porque o país não está o tempo todo em guerra. Poucos países, né? Eu acho que só os Estados Unidos, né? Que estão o tempo todo se envolvendo em conflitos. Mas o fato é que a gente tem tropas muito operacionais, a gente tem um número de reservistas muito grande. E depende, depende de que tipo de guerra, né, cara? Como faz para ser piloto do Exército? Para ser piloto de helicóptero no Exército, você se forma na AMAN. E depois, formado, você manda o requerimento para o curso, tá bom? Vamos lá. É isso aí, Ricardo. Legal. Que legal, narrando Game 4. Tenente, olá, sou de Brejo da Madre de Deus. Porra, que legal, fica pertinho de Caruaru. Eu tenho uma dúvida. Como moro longe de Campinas, eu tenho dúvida sobre a Semana Zero na SPSEX. A Semana Zero na SPSEX é aquele período onde você vai fazer, eu não sei seu nome, tá? Onde você vai fazer os testes físicos, tá? Vai passar pela inspeção de saúde lá na SPSEX e já começa a adaptação, tá? Você é que paga os seus exames de saúde, tá? Você é que paga tudo isso. Você é que paga a sua passagem, tá certo? Então, é mais ou menos isso aí, filho. Beleza? Tenente, qual a maior lição que o senhor aprendeu durante a sua carreira? Caralho, Isaac, que pergunta fodida essa aí. Muito foda essa sua pergunta, hein? A maior lição que eu tive na minha carreira? Cara, eu tive várias lições, tá, Isaac? Muitas, muitas lições. Por exemplo, em alguns momentos na minha formação, eu era um cara que... Eu era um cara que confiava muito na minha capacidade física. Então, por exemplo, na prova aspirante mega, eu fui posto além do limite do que eu conseguia fazer. Então, eu percebi que, na verdade, eu não sou nada se outras pessoas não me ajudarem, tá? Tanto que a minha patrulha na prova aspirante mega, os caras, porra, me ajudaram de uma forma escrota, cara. Então, eu aprendi que sozinho eu não sou porra nenhuma, tá? Mas você tá perguntando a maior lição que eu tive na minha vida. A maior lição que eu tive na minha vida, cara, na carreira, tem várias. Uma delas, tá, bem importante também, é de que eu não sou melhor do que o meu soldado, tá? Eu não sou melhor, eu sou superior hierarquicamente a ele. Superior hierarquicamente, eu não sou superior, tá? Por quê? Porque em milhares de momentos eu precisei do meu soldado, tá? Eu precisei que o meu soldado me ajudasse. Por quê? Porque se ele não me ajudasse, eu não ia saber o que fazer. E tratar o soldado da maneira como ele merece, da maneira como, de uma forma que ele me ajude, porque ele se sente conectado a mim, e não porque eu sou tenente, isso é muito difícil. E essa talvez tenha sido uma das coisas que eu mais tentei aprender durante o meu período no Exército, tá? Mas, porra, são muitas lições, Isaac. São muitas lições mesmo. Tiago, você tem noção do tanto de jovens que o senhor tem alcance? Gustavo, sinceramente eu não tenho noção, cara. Sinceramente eu não tenho noção, né? Sinceramente eu não tenho noção. Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro é barro. É, o Rio de Janeiro é uma situação muito complicada, né, cara? Mas eu acho que a gente tem que dar graças a Deus que existem homens e mulheres que estão dispostos a sair à rua no Rio de Janeiro e tomar tiro pela nossa população, tá certo? Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus por isso. Imagina se não tivessem pessoas dispostas a serem policiais militares no Rio de Janeiro. Como é que a gente ia, como é que ia ser o Rio de Janeiro, né? Então eu acho que... Tinha cadete raro na mão? O Lipe tá perguntando. Porra, se tinha o Lipe. Tinha, tem, sempre terá, cara. Beleza? Tenente, o senhor é a favor da reforma da Previdência? A Previdência, ela precisa ser reformada, porque ela tá quebrada, tá certo? Então ela precisa ser reformada. A Previdência nada mais é do que um esquema de pirâmide, onde as pessoas depositam dinheiro, tá? As pessoas pagam, né? As pessoas que trabalham pagam pra Previdência, pra que aquela soma de dinheiro pague as pessoas que não trabalham. Só que o que é que acontece? Que não trabalham mais. Só que o que acontece? A pirâmide demográfica do Brasil tá se invertendo. Então o nosso número de pessoas mais velhas tá cada vez mais aumentando, e o número de pessoas jovens que trabalham tá diminuindo. Isso faz com que cada vez mais as pessoas que pagam diminua, né? O número das pessoas que pagam diminua, e o número de pessoas que recebem o benefício aumente. Ou seja, a Previdência, do jeito que ela tá hoje, ela tá... é uma pirâmide que vai explodir a qualquer momento. Na verdade, já explodiu há muito tempo, né? Então sim, eu sou a favor da reforma da Previdência, e não é a reforma da Previdência que pegue, inclusive, os políticos. Então os políticos, por que que uma porra de um deputado, né, tem que... além da quantidade de benefícios que o cara tem, por que que ele tem que se aposentar de uma forma especial? Por que que ele é melhor do que eu? Por que que ele é melhor do que você? Por que que ele é melhor do que um professor, do que um policial? Então eu acho que tem que pegar todo mundo. Se o político ele quer ter uma... se o político ele quer ter uma previdência boa, ele paga uma previdência privada. Então porra, eu tiro o meu chapéu pra o pessoal do... alguns políticos, né, os que eu acompanho, por exemplo, o Kim Kataguiri, o... porra, esqueci o nome daquele outro, que é um gaúcho aí, um deputado, que ele era deputado estadual, e hoje deputado federal, que é do Partido Novo. O Partido Novo, porra, grande admiração pelo Partido Novo. Os caras abriram mão da previdência deles, da previdência especial, tá? Isso mostra que o cara tá falando e fazendo, né? Porque, porra, se você fala mal, né, se você fala dos benefícios que os políticos têm, e quando você entra, você mama naqueles benefícios, você é simplesmente um hipócrita, né? Então eu tiro o meu chapéu pra esse pessoal aí. Tenente, estou na quarta fase pra cabo especialista, mas já estou estudando pra prova da ESA. Excelente, excelente. Vou entrar como cabo músico. O senhor acha que atrapalha a minha preparação? Depende, filho, depende da sua realidade. Não acho que vai atrapalhar, não. Tá? Já respondi. Tenente, quero fazer ESA, porém, também está na iminência de PM no Ceará. O que me aconselharia? Porra, Cirino, eu não tenho, né, eu acho que você tem que encontrar a sua missão de vida. Você tem que encontrar o que faz seu coração vibrar. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Você acha que foi fácil pra mim abandonar a minha carreira de oficial do Exército Brasileiro? Tendo tido a gama de sacrifícios que eu tive pra chegar onde eu estou hoje, pra construir a carreira que eu construí, você acha que foi fácil pra mim? Foi difícil pra caralho. Só que eu tive que tomar decisão, e a vida é isso, a vida é tomar decisões difíceis. Então, meu filho, essa pergunta aí, você que tem que responder. Você tem que ter coragem de responder. Ninguém pode responder essa pergunta pra você. Tá certo? Tenente, você ainda está otimista com o governo Bolsonaro? Cara, eu ainda estou otimista, muito otimista. Por quê? Porque os caras estão pegando um país quebrado. Eles estão pegando um país quebrado, e não somente economicamente, eles estão pegando um país quebrado moralmente, em questão de valores. O país está tentando estar destroçado. O nosso país, ele começou um processo de mudança, mas a gente só vai começar a ver mudança mesmo daqui a vários anos. Tá certo? Você não chega e destrói um país e espera que ele seja reconstruído, e em meses não, cara. Então, eu acho que vão demorar décadas pro país se reerguer, pras pessoas realmente, pro nosso sistema educacional evoluir. Porque, por exemplo, vamos pegar o nosso sistema educacional. A gente não ensina educação financeira pro nosso jovem, pô. A gente não ensina o nosso jovem a cantar o hino nacional completo. O nosso jovem aprende a cantar o hino nacional no período de Copa do Mundo. A gente não ensina o nosso jovem a valores, a respeitar. A gente ensina o quê? Matemática, física, química, português. Beleza, são importantes pra caralho, mas, porra. E valores? E coisas que ele vai usar no dia a dia? A gente não ensina. Então, o nosso sistema educacional, ele precisa ser revisto. Isso vai demorar décadas, cara. Quantas questões é necessário pra acertar no mínimo na SPCX? Depende. Por quê? Porque a mediana das disciplinas, a mediana, ela varia. Então, depende. Depende de muita coisa. Deixa eu ver aqui. Já respondi. E aí, Júlio César, beleza? Um abração pra você, camarada. Quem não segue o Instagram do Júlio César, é o Júlio César Brasil Oficial. O camarada aí tá sempre trazendo conteúdos muito insanos pra você que quer ser militar. Tenente, qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência em relação aos militares? O senhor é a favor de colocar os militares no projeto? Eu acho que tem que colocar. Mas, eu acho que tem que colocar também outros benefícios que os militares não têm e que foram perdidos ao longo do tempo. Por exemplo, deixa eu explicar uma situação pra vocês. O soldado, ele ganha um auxílio-transporte, tá certo? Que é pra ajudar ele a pagar um ônibus, a pagar uma condução pra ir pro batalhão. Quando o militar, ele tá numa missão, ele recebe 2% ao dia. Só que ele deixa de receber o auxílio-transporte, porque, teoricamente, né? Teoricamente, não. Nesse período, ele não tá usando ônibus e tudo mais. Ou seja, tirando o auxílio-transporte do camarada, esses 2%, que é 2% do salário de soldado e cabo, esses 2% é menos do que ele ganha do auxílio-transporte. Ou seja, quando ele vai pra missão, ele deixa de ganhar dinheiro. Como é que pode uma porra dessa? Tá certo? Então, a gente passa missão em Rio aí, bebendo água de Rio, passando por diversas situações que são insalubres. E a gente não tem um adicional de insalubridade, por exemplo. A gente não tem um adicional noturno. Tá? Então, porra, vamos pensar essas coisas também. Olha o salário dos militares, que tá defasado. Vamos pensar nesse tipo de coisa também. Tá certo? Se for pra mexer na aposentadoria, beleza, vamos mexer. Mas, porra, quem é militar sabe que 30 anos de serviço equivale a muito mais que 30 anos. Porque a gente não trabalha de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, não. A gente tira serviço, vai pra missão final de semana, feriado, tira serviço no Natal, no Ano Novo. Tá? Então, vamos pensar nessas coisas também. Tá certo, Rony? Júnior tá falando que precisa de um Elite 1000 no Sergipe. Aliás, eu quero saber de onde você é e se na cidade que você está precisa de um pré-militar. Manda aí pra mim aí. Tá? Manda aí a sua cidade se precisa, se você acha que precisa. Se não precisa, você não coloca nada, não. Beleza? Tenente, o senhor tem alguma informação sobre o site da FAB? Estou tentando me escrever pro CFS e não consigo acessar. Pô, não tem, né? De repente, tá fora do alvo porque o número de acesso tá muito grande, tá? Tenta no horário alternativo aí, tenta mais tarde ou cedinho de manhã. Tá certo? O que é que eu acho do Parassá da FAB? Cara, eu tive contato com eles no Custigar na Selva quando a gente fez um, teve instruções com eles. E os caras são extremamente profissionais. Os caras são extremamente profissionais. A admiração total. deixa eu descer um pouco mais os comentários que eu tô lá em cima agora que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. Águia, pantera, leão ou chivunque? Eu fui da chivunque, hein, Diniz? Parabéns por compartilhar seu conhecimento. Obrigado, cara. O senhor parece o cabo da Ciolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou me candidatar à presidência, então, aí, pra você votar em mim, cadê? O JV. Vou me candidatar à presidente aí. Vamos lá. O senhor obsurava o soldado na guarda? Porra. O senhor vai se candidatar pra deputado federal? O tio Evandro já falou que vai. Porra, deputado federal é uma parada massa, né, cara? Mas, assim, eu acho que eu não tô... Eu não tô... Eu tô curtindo demais essa... Essa... Essa forma de beneficiar pessoas, né? De transmitir conhecimentos. Eu tô curtindo demais o crescimento do alcance das informações que eu tenho pra passar. Eu tô curtindo demais a interação com os meus alunos. Tá certo? Eu acho que eu posso contribuir muito com a sociedade brasileira fazendo o que eu tô fazendo agora, tá? Então, pô, se eu vou me candidatar a deputado, pô, não sei, cara. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu sou livre pra tomar as minhas decisões, mas, por enquanto, eu não penso nisso, porque eu sinto que eu tô desenvolvendo cada dia mais o meu potencial, que eu tô trabalhando pra um país melhor fazendo o que eu tô fazendo. Tá certo? Então, se de repente eu tiver um dia essa necessidade ou essa... Eu acho que eu possa contribuir. Talvez, por que não? Isso, é o Van Hatten. Não sei como fala esse nome aí. Van Hatten. É isso aí, Matheus. Deixa eu ver os comentários mais novos aí. Tenente, qual foi o maior sanha que passou no Cogigar na Serra? Porra, passei milhões de sanhas. Depois eu conto aí pra vocês, tá? Vou fazer vídeo aí sobre isso. Aqui em Ponta Porã não tem nem sequer co-sinho pra Enem. Porra, não tem. Não é possível. Feira de Santana. Sou de Brasília e sinto falta de cursos militares por aqui. Vitória da Conquista quase 400 mil habitantes. Terceira maior cidade da Bahia sem nenhum pré-militar. Não é possível, cara. Líndes precisa muito. Só tem cursinho pré-vestibular. Cruzeiro do Sul. Elite Mil em Resende Recife Presidente Prudente Ipatinga Juazeiro Goiânia São Luís Opa! São Luís você tá lendo a minha mente, hein, lindo? Você está lendo a minha mente Tailândia Pará Moreno Ponta Porã Rondônia Macaé Coxim São Sebastião do Passé Porra! Legal, cara! Show de bola É bizu ser atleta na mão? É muito bizu É muito bizu mesmo Beleza É muito bizu Tenente O que o senhor acha do NPOR? Pô, é uma boa oportunidade, cara É uma boa oportunidade de você você que vai servir né Tem diversos camaradas aí que são que foram oficiais temporários que que utilizaram esse período aí de oito anos no exército pra fazer uma faculdade pra estudar pra um concurso porque o militar temporário ele tem que se preocupar com a sua saída do exército tá? Ele não é um militar de carreira ele não vai passar a carreira toda dele na força então ele tem que se preocupar com isso isso é importantíssimo beleza? Aliás, pessoal comentar uma parada aqui com vocês amanhã sai um vídeo bem legal lá no nosso canal no YouTube às onze horas da manhã tá o horário de Brasília sobre um problema aí que a gente tá verificando na taxa na solicitação de isenção da taxa de inscrição da ESA então os nossos alunos aqui a Mari que é uma das nossas alunas aqui ela levantou esse problema hoje que a gente tava lendo o edital da ESA com os alunos e comentando com eles aqui no nosso presencial tá? e o o ela levantou esse problema que tá acontecendo com a solicitação da isenção da taxa de inscrição no concurso da ESA eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês beleza? Tenente responde a minha pergunta por favor pô qual a pergunta filho? manda aí de novo pô tá? Tenente quantos anos você tem? eu tenho 28 anos de idade herdei esporas e estribos do meu avô que foi pra sim alguma hora eu vou usar porra que legal era hoje show de bola tenente o que o senhor acha do gurumé? que os caras são fodas simplesmente fodas tenente os oficiais também ganham adicionais em missão? sim de 2% todo militar quando ele vai pra uma missão fora da guarnição dele ele ganha 2% ao dia tá? pô obrigado Gabriel muito obrigado Gabriel Bonfim pelo seu comentário aí tá? eu não posso ficar lendo muito esses comentários não porque eu sou um cara vou fazer uma confissão aqui pra vocês eu sou um cara meio emotivo então as vezes eu consigo eu começo a ler esses comentários que vocês fazem aí eu fico meio um bom infante não pode ficar muito emocionado não tem grumec ou comandos tem como duas pessoas fazerem um curso online pô tem mas assim tem como fazer só que se você por exemplo estiver utilizando dois computadores ao mesmo tempo o nosso sistema ele consegue plotar isso e se isso for feito várias vezes o seu curso ele pode ser cancelado tá? então tem gente aí que começa a dar alguns golpes aí e perde o curso tá certo? carreira de bombeiro militar porra carreira excepcional carreira muito brilhante você vai tudo que você arrisca sua vida em prova da vida de outras pessoas é eu acho excepcional tá certo? pessoal eu vou pegar essa live aqui tá? pra quem não assistiu ela desde o começo e vou colocar lá no youtube amanhã pra vocês beleza? tranquilão amanhã lembra que 11 da manhã tem um vídeo legal lá no canal um vídeo bem curtinho dois minutos de vídeo tá certo? onde eu vou falar sobre esse problema aí que tá acontecendo na solicitação da taxa de na solicitação de isenção da taxa de inscrição beleza pessoal? abração pra vocês tá certo? porra gosto muito de 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 tá aqui com vocês o Araújo já vai torar aí né Araújo? excelente gaúcho aí e é uma satisfação sempre muito grande estar aqui com vocês vocês pensam que vocês pensam que isso aqui é uma via de mão única né? muitos pensam que eu contribuo com vocês mas vocês contribuem demais comigo também vocês vocês contribuem demais com a minha formação como um homem certo? como como ser humano tá certo pessoal? então muito obrigado pra vocês e porra faz o seguinte cara indica o passa o meu perfil aqui do Instagram pros seus amigos tá? pra seus amigos aí em grupos pessoas que você conhece pra que elas também interajam aqui com a gente pra que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações é isso aí Araújo amanhã às 6 horas tô de pé também tá certo? tô de pé também pra pra minha corridinha matinal e eu sempre termino uma corrida e faço um vídeo e coloco aqui pra vocês beleza? boa noite pra vocês pessoal ainda vou trabalhar aqui em algumas coisas a madrugada aqui a noite aí é uma criança beleza pessoal? Brasil acima de tudo Deus acima de todos tchau 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 tchau